Bom dia, hoje é dia 10 de novembro, nós vamos fazer a aula de português no livro de português. Hoje nós vamos fazer a interpretação do texto da sopa de baleia que nós vimos ontem, da página 157 até a página 159. Então, vamos abrir o livro na página 157 e não vamos deixar de anotar a data de hoje, 10 de 11 de 2020. Então, antes da gente fazer a interpretação, eu vou recordar o texto de ontem, tá? Lembrando que relato pessoal são histórias reais que realmente aconteceu e que a pessoa vai narrar. E ela sempre vai escrever em primeira pessoa do singular eu ou a primeira pessoa do plural nós, certo? Então, olha lá, sopa de baleia. Numa manhã bem cedo, vimos muito burrifos. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Depois, um grupo de quatro ou cinco, um monte delas. Elas rodeavam o barco, eram tantas que não dava para contar. Pareciam centenas. Era como se o mar fosse uma sopa de baleias jubate. Elas passavam tão perto de nós que nosso veleiro ficou balançando. Eu nunca vou me esquecer daquele dia. Então, esse aqui é o texto que nós vamos fazer a interpretação desse relato. Então, um. A história que você leu é um relato pessoal. O relato pessoal conta fatos vivos por quem escreve. O relato que você leu foi feito por Laura Klink. Localize no texto as respostas para essas questões. O que chegou perto do barco? Vamos ler. Numa manhã bem cedo, vimos muitos burrifos. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Depois, um grupo de quatro ou cinco, um monte delas. Então, veio um monte de baleia. Então, a gente vai por aqui. Várias. Baleias. Onde as meninas estavam? Vamos lá. Elas rodeavam o barco. Eram tantas que não dava para contar. Pareciam centenas. Era como se o mar fosse uma sopa de baleias jubates. Elas passavam tão perto de nosso veleiro que nosso veleiro ficou balançando. Então, veleiro. Então, elas estavam... Dentro... De um... Veleiro. Quando o fato aconteceu. Olha como inicia o texto, ó. Numa manhã bem cedo. Então, aqui. Nós encontramos todas as respostas neste relato. Então, aqui. Vamos anotar. Marque com um X o quadradinho com a resposta que indica o que aconteceu no relato. Várias baleias atacaram o barco? As baleias atacaram os barcos? Não. Muitas baleias rodearam o barco? Sim. Uma baleia seguiu o barco? Não. Duas baleias pediram comida? Também não. Então, muitas baleias rodearam o barco. Agora, aqui no 3. Agora, responda. Por que foi dado o título Sopa de Baleias a esse relato? Porque havia muitas baleias cercando o veleiro. Elas não estavam em volta do veleiro? Que daí parecia que as baleias eram os legumes, né? A carne, o macarrão da sopa e o mar era o caldo. Então, desenhe como você imagina que Laura relatou. Então, foi o que eu fiz ontem aqui, lembra? Que eu falei do veleiro e as baleias em volta? Aí, vocês podem estar registrando mais ou menos assim. Ou da forma que vocês imaginarem. Não precisa ser igual ao meu. Por que vocês acham que o barco ficou balançando? Porque as baleias estavam em volta. Lembra que elas estavam borrifando a água? Então, a água estava em movimento. Então, muitas baleias próximas ao veleiro agitou o mar e causou ondas que balançou o veleiro. Então, aqui ó. O movimento das baleias provocou ondas. Ondas que balançaram o veleiro, certo? Então, as baleias, o movimento delas próximo ao veleiro acabou balançando, certo? Agora, página 158. Copia, baixe a frase final do texto. A frase final é a frase que termina. Como que termina? Eu nunca vou me esquecer daquele dia. Eu nunca vou me esquecer daquele dia. Dia. O que você acha que Laura sentiu para escrever essa frase? Eu nunca vou me esquecer daquele dia foi um dia tão diferente, tão significativo, tão extraordinário, que ela nunca vai esquecer. Então, ela teve muita emoção, porque nada do que ela tinha vivido até então tinha despertado essa emoção que ela teve, certo? Então, ela nunca vai esquecer daquele dia, vai ficar marcado para sempre na memória da Laura e das suas irmãs. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, vimos muitos borrifos. É esse daqui. Ó, as pessoas e os borrifos. As gotinhas de água. Então, esse é com esse. Uma baleia veio perto do barco. Uma baleia. Então, só pode ser esse, que só tem uma. As baleias fizeram um círculo em volta do barco. Esse. As baleias passavam tão próximo que as ondas balançavam o barco. Ó, o barco aqui, ó, meio deitado, porque está balançando. Então, agora, nós vamos numerar. Esse daqui ficou com um, dois, três, quatro. Então, aqui, nós vamos colocar o número quatro. É a sequência da imagem. Imagem. Aqui, uma baleia veio perto do barco. Ou um. Vimos muitos borrifos. Então, ficou aqui. Uma baleia veio para perto do barco. Dois. As baleias fizeram um círculo em volta do barco. E aqui, o movimento das... As baleias passavam tão próximo que as ondas balançavam o barco. Então, ficou quatro, três, dois, um. O texto que você leu é um relato pessoal. Marque com um X o quadradinho com a afirmação que completa adequadamente a frase. Esse texto conta um fato que Laura viveu, imaginou ou viu na TV. Lembrando que relato pessoal são fatos reais, que realmente aconteceu. Então, para esse texto ter sido escrito por Laura, ela viveu. Certo? Então, aqui. Hora de organizar o que estudamos. Leia o esquema a seguir com a professora. Relato pessoal. Texto que narra fatos vividos pela própria pessoa que conta. Lembrando que é sempre a primeira pessoa do singular, eu. Ou a primeira pessoa do plural, nós. Nós é quando sou eu e mais pessoas. Certo? Então, a atividade de hoje é essa. Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp. Bom estudo e até amanhã.